Olá pessoal e bem-vindos de volta aqui ao meu canal. E hoje aqui no Vegan & Colors nós vamos preparar um brownie vegano sem glúten e um blonde vegano sem glúten. E as duas receitas são muito saborosas, muito ricas nutricionalmente e relativamente fáceis de preparar. O brownie eu fiz como base usando batata doce e o blonde eu fiz usando feijão branco. Então são receitinhas assim bem diferentes, mas com ingredientes assim maravilhosos. E o resultado é muito saboroso, gente, muito saboroso mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu adorei, gostei muito, muito mesmo desse brownie e do blonde também. As receitinhas, como sempre, elas também estão disponíveis lá no meu blog. O link do blog tá sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. E lá eu coloquei algumas opções de substituições para quem, por exemplo, tem alergia à manteiga ou pasta de amendoim e também outras opções de farinha sem glúten, se você quiser usar opções diferentes. E também se você quiser usar farinha de trigo, se você não quer uma opção sem glúten. Então não deixe de conferir o meu blog. Então agora vamos às receitinhas. E para fazer esse brownie, então eu começo descascando e cozinhando uma batata doce de mais ou menos 600 gramas. Eu só cozinho ela em água. E aqui, antes de começar a amassar ela, pré-aqueça o forno em 180 graus. Aí eu vou pegar essa batata doce e vou amassá-la bem com o garfo. Eu aqui tô usando uma batata doce de polpa alaranjada, gente, mas você pode usar qualquer tipo de batata doce. Qualquer batata doce serve nessa receita. Aqui você deve amassá-la bem mesmo, bem assim como se fosse um purê. Depois eu pego aqui os meus copos medidores e vou medir uma xícara e meia dessa batata doce amassada e vou transferir para uma tigela grande. Agora, nessa mesma tigela da batata, eu acrescento meia xícara de açúcar demerara e um quarto de açúcar mascavo. Depois, meia xícara de pasta de amendoim. Eu usei a Crunch aqui para ficar assim uns pedacinhos de amendoim, mas você pode usar a Smooth também. E depois, meia xícara de leite de coco, aquele leite de coco culinário de garrafinha. Daí eu misturo tudo bem até o açúcar e a pasta de amendoim tá bem incorporado com a batata doce. Agora aqui eu vou acrescentar um pouco de sal, bicarbonato de sódio e cacau em pó sem açúcar e meia xícara de farinha de arroz integral e uma colher de sopa de polvilho doce. Agora é só mexer tudo bem até toda a farinha tá bem misturada. Feito isso, eu transfiro a massa para uma forma untada com papel manteiga. A minha forma aqui tem 25 por 26 cm. Eu não recomendo você usar uma muito menor, senão o seu brownie vai ficar muito fininho. Depois de distribuir a massa, eu levo ele para assar no forno que já está pré-aquecido por 25 minutos. E aqui o brownie saindo do forno. Eu vou deixar ele esfriar por 15 minutos e eu vou mostrar rapidinho um ganache que eu faço para colocar por cima. Aqui eu tenho meia xícara de leite de coco bem quente. Daí eu acrescento duas colheres de sopa de açúcar de confeiteiro, misturo bem. Depois eu vou colocar aqui 100 gramas de chocolate em barra, 90% cacau. Aí eu deixo dois minutinhos assim parado e depois eu vou mexendo até estar uma consistência assim bem lisinha. Você pode fazer a metade dessa receita aqui para esse brownie. Essa quantidade aqui deu muito, muito mesmo, então ele dá suficiente para dois brownies. Aí eu coloco por cima do brownie e agora eu vou deixar esse brownie descansando por algumas horas ou se possível na geladeira por de 4 a 8 horas. E antes de seguir com a receita e mostrar para vocês como ficou maravilhoso esse brownie, eu só queria enfatizar de novo que essa parte que eu mencionei de deixar o brownie descansando por algumas horas e se possível na geladeira, assim por no mínimo 4 horas, é muito importante para você ter um brownie bem mais saboroso e também bem mais firme. Então, se você puder, faça isso que você vai ver que o seu brownie fica muito mais gostoso depois de algumas horas na geladeira ou até de um dia para o outro, assim, se você puder deixar na geladeira. Fica realmente muito mais gostoso. E a mesma coisa para o brownie que eu vou mostrar depois também, que o resultado fica bem mais gostoso se você puder deixar ele descansando por algumas horas ou assim na geladeira. Então, agora, vamos lá seguir e ver como ficou esse brownie por dentro, a textura e vocês vão ver que ficou perfeito mesmo. E olhem só como ele fica depois de algumas horas na geladeira, super úmido por dentro, ele fica bem firme, não fica quebradiço e fica com sabor, assim, maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. E não fica com sabor de batata doce, fica, assim, com sabor puramente de brownie, de um brownie saudável e muito saboroso. E para fazer o bláudio, aqui você primeiro deve começar a pré-aquecer o forno em 180 graus. Depois do meu processador, aqui eu estou acrescentando meia xícara de semente de girassol. Você pode usar aqui nozes ou amêndoas, também serve. Aí eu vou triturar até estar, assim, bem fininho. Depois eu acrescento duas xícaras de feijão branco cozido. É um feijão branco cozido só com água e escorrido líquido. Aí eu também acrescento meia xícara de açúcar mascavo. Você pode usar o demerara aqui também. Uma pitadinha de sal. Um pouco de bicarbonato de sódio. Canela. Ou você pode usar baunilha aqui também. E aí meia xícara de tahine, que é a pasta de gergelim. Você pode usar aqui também a pasta de amendoim. E duas colheres de sopa de farinha de arroz integral. Se você quiser, você não precisa acrescentar essa farinha de arroz. Você pode fazer ele totalmente sem farinha. E como eu disse, você pode substituir o tahine por pasta de amendoim. Aí eu vou processar bem até estar tudo, assim, bem cremoso. E opcional, aqui eu estou acrescentando algumas castanhas para dar mais textura. Aí eu dou mais uma triturada rápida. Não muito, só o suficiente para as castanhas quebrarem. E por último, aqui eu estou acrescentando 50 gramas de chocolate em barra. 90% cacau. E aí eu só vou pulsar, assim, umas duas, três vezes para os pedaços de chocolate se incorporarem na massa. Agora eu vou transferir isso aqui para a minha travessa. Eu estou usando uma travessa de 20 por 25 centímetros. Aí eu vou distribuir bem, assim, com a ajuda de uma espátula. Depois que eu fiz isso, eu levo para o forno para assar por 30 minutos. Mais ou menos de 25 a 30 minutos. E aqui prontinho o brownie saindo do forno. E como brownie, eu também recomendo você deixar ele esfriar bem. Se possível, deixar na geladeira por algumas horas antes de cortar. Esse aqui ficou quatro horas na geladeira. E olha como ele ficou perfeitinho, gente. Ele fica super firme. Fica maravilhoso por dentro. Bem úmido. Como eu usei pasta de gergelim, ele ficou com sabor levemente de pasta de gergelim e também de canela. E as castanhas e o cacau acrescentaram um pouquinho mais de textura. Ele é bem proteico também, porque ele é feito com feijão branco, muito saudável. E eu super recomendo vocês fazerem ele, porque é maravilhoso. E, Katia, então, para o vídeo de hoje era isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha desse brownie, desse blonde. E eu também tenho outras duas receitas de brownie já aqui no canal. Uma sem glúten e uma normal com farinha de trigo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, não deixe de conferir. E aqui embaixo na descrição do vídeo também eu tenho vários outros playlists. Marmitas veganas, almoço, café da manhã. Um montão de coisas, assim, para você preparar essa semana. De almoço, janta, café da manhã ou sobremesa vegana. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Assim você não perde todas as novidades que eu posto toda semana aqui no Vegan & Colors. Então, beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho